Essa aqui é a nova ponte do Traíra, e aquela lá é antiga, tá vendo? Não deu pra ir lá. Essa ali era a antiga ponte, o ônibus tudo passava por cima, tá vendo? Tá aí o Traíra tá limpinho, mudaram foi só o caminho um pouco. E essa aqui é a nova ponte. Recursos próprios, não é que foi feita ela? E lá tava a antiga ponte. Mais uma antiga ponte no nosso caminho, né? E aí